Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! 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 O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor é que me vem o meu socorro Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor é que me vem o meu socorro O Senhor é que me vem o meu socorro Ele não deixa tropeçar em os meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, Ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é o teu guarda, o teu vigia É uma sombra protetora a tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda noite O Senhor te guardará de todo o mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez o atar Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo Como são grandes e admiráveis Vossas obras Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo Quem, Senhor, não haveria de ter vivos E quem honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo As nações todas hão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas justas decisões são manifestas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor E procura agradar o Senhor Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira Tem zelo pelas coisas do Senhor E procuram ser santas de corpo e espírito As virgens amigas ao rei se dirigem Entre cantos de festa e com grande alegria As virgens amigas ao rei se dirigem Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no palácio do rei Entre cantos de festa e com grande alegria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo As virgens amigas ao rei se dirigem Entre cantos de festa e com grande alegria Alegra em vós e exultai, diz o Senhor Pois no céu estão escritos os vossos nomes A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-lhe de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poderoso, demonstrou o poder de seu braço Destençou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos e despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor Pois no céu estão escritos os vossos nomes Com alegria, celebremos a Cristo Que louvou quem guarda a virgindade por causa do reino dos céus E lhe peçamos Jesus, Rei das Virgens, ouvi-nos Cristo, que chamastes a vossa presença de único esposo A igreja como virgem casta Tornai-a Santa e Imaculada Jesus, Rei das Virgens, ouvi-nos Cristo, ao vosso encontro as Santas Virgens saíram com lâmpadas acesas Não permitais que venha faltar o óleo da fidelidade Nas lâmpadas de vossas servas consagradas Jesus, Rei das Virgens, ouvi-nos Senhor, em vós, a Igreja Virgens guardou sempre uma fé íntegra e pura Concedei a todos os cristãos a integridade e a pureza da fé Jesus, Rei das Virgens, ouvi-nos Dai ao vosso povo regozijar-se com a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus Que ele possa alegrar-se com a sua intercessão Jesus, Rei das Virgens, ouvi-nos Recebestes as Santas Virgens para a ceia de vossas núpcias eternas Admiti com bondade no banquete celeste os nossos irmãos e irmãs falecidos Jesus, Rei das Virgens, ouvi-nos O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Deus, Rei das Virgens, ouvi-nos Deus, Rei das Virgens, ouvi-nos Deus, Rei das Virgens, ouvi-nos Deus, que preparais o vosso reino para os pequeninos e humildes Deus, Rei das Virgens, ouvi-nos Deus, Rei das Virgens, ouvi-nos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos